Vem aí, vem aí, o maior carnaval de rua do Pará, de dezenove a vinte e cinco de fevereiro, Carnaval X dois mil e vinte, Carnaval X dois mil e vinte, com os blocos Vai ou Racha, Mirim Unidos do Marizal, Serra da Escama, Águia Negra, Chupa Osso, Unidos do Morro e Bloco das Virgens. Você vai acompanhar tudo através das plataformas digitais do Portal Obdense, no Facebook, Instagram, YouTube, Rádio Web Obdense, Obdense TV, com a equipe do Portal Obdense. Valmir Ferreira, Elton Pereira, Marcelo Henrique, Ariana Paz, Jefferson Santos, Gustavo Ramos e Renil do Andrade, direto da cidade mais portuguesa da Amazônia, Obdus Pará, Portal Obdense, uma conexão de Obdus com os seus filhos pelo mundo. E aí